Em 2015, com o agravamento da crise político-econômica na Venezuela, Roraima passou a receber centenas de imigrantes vindos do país vizinho. Nos anos seguintes, as centenas viraram milhares. Os estrangeiros passaram a morar nos locais públicos. Boa Vista concentra até hoje a maior parte deles. As primeiras ações de acolhimento aos estrangeiros foram realizadas por organizações não-governamentais, porque o Estado não estava preparado. Segundo esta voluntária, os recursos eram escassos e o trabalho dependia de doações. Conforme ela, o Estado levou tempo para se organizar. A primeira necessidade foi realmente alimento, roupa, que era muito importante para eles, mas a gente também já começava a se preocupar com a questão da regularização migratória. Em 2016, já tinha agendamento na Polícia Federal para 2018, porque realmente o Estado e nem a Polícia Federal estavam preparadas para atender uma demanda tão grande. Ela destaca que ainda é difícil custear o projeto. A primeira coisa que a gente precisou foi sentar e estudar. O que está acontecendo? Até mesmo porque nós não estávamos preparados para esse fluxo migratório que chegou. As autoridades brasileiras ainda estão se adaptando à nova realidade social de Roraima. A presença dos venezuelanos provocou impactos na oferta dos principais serviços públicos, como saúde, segurança e educação. O deputado Jefferson Alves reuniu alguns dados estatísticos e, com base neles, fez uma indicação ao Executivo solicitando a criação do Fundo Estadual de Assistência ao Imigrante. O problema da Venezuela, o que eles enfrentam hoje que a população passa, é um problema que o mundo tem que olhar com mais carinho. Não é só o Estado de Roraima, não é só o governo brasileiro. Então, a criação desse fundo é para que o governo do Estado possa receber doação de toda parte do mundo, de todos os países que realmente queiram ajudar o Estado de Roraima para sair dessa crise e passar por essa dificuldade. De acordo com o projeto, a Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social ficaria responsável por administrar os recursos arrecadados. Seria especificamente para comida, saúde, educação e moradia.